Olá, amados e queridos irmãos, tudo bem? Boa noite. Estamos chegando com a leitura do Salmos 23. Vamos dar glórias a Deus, agradecer a Deus por este momento lindo e maravilhoso que é pararmos tudo e estarmos na presença do nosso Deus. Que o Espírito Santo de Deus fale comigo com você, traga conforto ao nosso coração e nos dê uma mensagem de entendimento. Amém, irmãos? O orgulho afasta de Deus, mas a humildade aproxima. A humildade leva a reconhecer o pecado e a pedir perdão. A humildade também ajuda nos relacionamentos com outras pessoas. O humilde reconhece que não é melhor que ninguém e todos merecem amor e atenção e que Deus abençoe todos os humildes. É a palavra abrindo esta corrente do Salmos 23 neste começo de noite. O humilde reconhece que sem Deus não é nada. Como está em Provérbios capítulo 15, versículo 33. O temor do Senhor ensina a sabedoria e a humildade antecede a honra. Em Mateus capítulo 5, versículo 5 diz assim. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Vamos fazer juntos a leitura dos Salmos 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Onges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém, irmãos? O Senhor é o nosso pastor. Nada nos faltará. Amém? Estamos deitados em pastos verdes. Estamos em águas tranquilas, porque Deus é justiça. E estamos aqui por amor do seu nome. Glórias a Deus, Deus de misericórdia. Ô Jesus, que a tua bondade e a tua misericórdia estejam comigo todos os dias da minha vida. Eu peço para que o irmão dê o seu like. É muito importante para nós que você dê o seu like. Assim o YouTube vai levar esta oração para mais pessoas. Se você está chegando agora em nosso canal, seja bem-vindo. Você está no lugar certo. Aqui nós falamos de Deus o tempo todo. Falamos pela manhã, a tarde, a noite. Não pule este vídeo feito especialmente para você. Ouça ele até o seu final. Esta mensagem pode mudar a tua vida. Creia em nome de Jesus. Vamos dar agora sete vezes o Glórias a Deus. Glórias a Deus. Por que Glórias a Deus? São sete vezes o Glórias a Deus. O número de Deus. Sete vezes. Glórias a Deus pela nossa família, pela nossa saúde, pelos nossos filhos, pelos nossos lares, pelo nosso trabalho, pelo pão de cada dia. Glórias a Deus pelo ar que respiramos e por Deus nos manter de pé. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Que bom. Fico muito feliz de você estar conosco neste canal. Aproveito aqui para agradecer todos aqueles que estão nos ajudando a manter este canal no ar. Obrigado pela tua ajuda, pela tua contribuição. Se você sentir no teu coração, nos ajude. Nos ajude a manter este canal no ar. A chave do nosso Pix está na descrição deste vídeo. Que Deus te dê em dobro. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde. E o nosso muito obrigado. Vamos fazer agora a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória. Hoje, amanhã e para todos sempre diga amém. Aleluia. Glórias a Deus. Fique na paz. Fique na presença de Deus. Fique na presença do Espírito Santo. Que você tenha uma noite rodeada de pessoas boas. Rodeada de bons assuntos. De palavras verdadeiras. De amizades verdadeiras. Que Deus se faça presente na tua vida na noite de hoje. Fiquem todos na paz do Senhor.